Planejamento, ações, desenvolvimento, projetando o futuro, debatendo o Pacto Federativo, novos desafios. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte lança o projeto Pensar Brasil, Fórum Legislativo. Um evento voltado para as ações presentes e pensando nas gerações futuras. A partir de cenários sociais, políticos e econômicos, vamos debater o nosso futuro. É o projeto Pensar Brasil, a ser realizado no dia 25 de agosto no auditório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e que terá como convidado o ex-presidente do BNDES e ex-ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Você é nosso convidado a participar deste debate? Entrada franca, as inscrições já podem ser feitas pelo e-mail cerimonial.alrn.hotmail.com Assembleia Legislativa e você pensando no futuro. Pensar Brasil. Fórum Legislativo.